Toma! Oba! Ela me deu um batom vermelho, chegou um batom garoto. Irmã, me dá mais um. Oxi, mas eu te dei foi um batom vermelho, não foi um batom garoto não. Vou te dar de novo. É um batom e é vermelho. Hum, moedinha de chocolate eu amo. Irmã, me dá mais uma. Toma! Vou te dar só mais uma que já tá na hora do almoço. Toma! Irmã, eu vou dar esse ovo pra você. Não é porque amanhã mandou, não. Não é porque amanhã me obrigou, não é porque eu sou muito boazinha. Toma! Hum! Oxi! E não era um ovo maior? Eu, quando posto um vídeo e ele ganha 30 curtidas. Eu sou blogueira e famosa! Eu sou blogueira e famosa!